Vem amigo bom ficar estranho Vem estranho ser amigo bom Se você viu algum amigo Fica estranho, vem cantar comigo Brincou com minha verdade e saiu por aí com sangue quente Pouca humildade, cheio de si Sem nem se recordar um pouco mais, um pouco mais Que amigos já éramos nossos pais E o que tanto faz? Já não importam os anos e esses planos adultos Não ficaram no passado alguns insultos Passou de confidente a estranho em menos de um mês Que besteira que o laço não se refez Tô ligado, tem peça, o tempo tem tendência A tragédia é tipo Grécia, cresce a carência A cobrança começa a rolar desconfiança Dois palitos pra acabar com uma amizade de criança Lança a mão do medo e da dúvida Sente a própria terra trepida Em transe, france, a testa ou sem frente Triste atrás de um sorriso distante Nada como o tempo, o tempo pra passar E deixar tudo assim meio fora do lugar Repara o movimento do barco a balançar A vida vem em ondas, feito as ondas do mar E é num piscar que tudo muda Hoje a gente se falava, hoje a gente nem se escuta mais Dois amigos, dois estranhos E um abismo do tamanho da saudade que ficou pra trás Vem amigo, não fica estranho Vem amigo, não fica estranho Ser amigo e cantar comigo Será o destino ou arte do encontro? Será que era pra acontecer e pronto? Imediata a identificação Afinal, o que nos move pra mesma direção? Porque tem certas coisas que eu nem sei escrever Que acontecem tão como explicar A voz que vem do coração vem dizer Amigo é coisa pra se guardar A luz no fim do túnel muitas vezes é o trem Veloz que vem atropelar, porém De repente, do nada, como nasce a cidade Brota num instante a semente da amizade Surge flor de forma espontânea Tamo junto e ninguém vai sacanear A sintonia é natural como aparenta Tipo o time do Brasil na Copa de 70 Soma feito soroban desde o começo Carrega no aperto de mão todo seu apreço Conta outra piada que a banca não conhecia Se mostra como é enquanto a vida anuncia Não é questão de tempo, é lealdade em contratempo Conversa de passatempo que se estende noite afora Ideia, vale um tempo, sintonia em movimento Ostento a novidade quando a gente comemora E a voz direta, vale uma grande rambo Carrega em pequena acompanhante Mas 36 anosKO da novidade quando a gente comemora Lead marea de faça e dolphin E a nossa causa não conhecia Estranho, vem cantar comigo Vem amigo, fica estranho Vem estranho, ser amigo bom Se você viu algo estranho Ser amigo, vem cantar comigo